440 famílias de Belo Horizonte com renda mensal de até 1.600 reais receberão hoje unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida. Um investimento de quase 28 milhões de reais do governo federal. O programa também entregou hoje chaves a 900 famílias de Petrolina em Pernambuco, com investimentos de 53 milhões de reais. No país já foram contratadas mais de 4 milhões de moradias.